Eu vou mandar um beijo para o fã clube, o Simplesmente Pathy, o fã clube aqui do Rio Eu queria aproveitar para agradecer o meu fã clube que tem no Rio, o Simplesmente Pathy Pela força, pelo carinho que eles têm, eles fazem tudo, eles sabem onde eu vou Fazem jornalzinho, é um barato, e eu queria agradecer os seus meninos lá no Rio Patrícia, estamos com muita saudade de você quando vai vir para o Rio de Janeiro Quem mandou aqui foi o André Arteiro Ah, André, do fã clube Beijo para você André, todos os meninos, o Marcos, o Bejivan, todos os meninos do fã clube estão ligadíssimos hoje Então um grande beijo para todo mundo aí Um beijo para o fã clube Simplesmente Pathy, e já são velhos amigos, o André e o Marcos Quer mandar beijo para a galera que está mandando aqui os e-mails? O André Arteiro também, sou fã desde sempre Ele é o presidente do fã clube lá do Rio Ah tá, a melhor cantora do Brasil sem dúvida nenhuma, ele escreveu aqui O braço direito das informações aí Queria dar os parabéns para o meu fã clube Patrícia Marques, que começou há 30 anos atrás e faz aniversário hoje de existência Que começou com o André Arteiro e com o Marcos Dias O meu muito, muito, muito obrigada por tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação em divulgar o meu trabalho E a gente está sempre junto Muito obrigada a você, André, por sempre estar por perto, acompanhando E pela amizade durante esses 30 anos Um beijo para você e a todas as pessoas que se uniram através dessa ação desse fã clube Muito obrigada, eu amo muito vocês